Uma expedição com 20 mergulhadores e pesquisadores partiu hoje do Cabang Yacht Club para o navio Virgo, naufragado a 5 km da costa. O objetivo é conter uma bioinvasão de corais que podem prejudicar o meio ambiente e o turismo. Os mergulhadores e pesquisadores se concentraram no Yacht Club do Recife, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul. Foi o ponto de partida da primeira expedição para a retirada dos corais fixados nos cascos e navios naufragados no mar de Pernambuco. Essa é a primeira de cinco expedições. A missão dos mergulhadores é a de remover o coral sol que está fixado no casco do navio Virgo, uma embarcação que afundou em 2017 e que está a mais de 20 metros de profundidade. De acordo com o professor de Biologia da Universidade de Pernambuco, Múcio Banja, o navio Virgo está a 5 km da costa, em frente à cidade do Recife, onde no ano passado, mergulhadores fizeram um monitoramento. O trabalho de remoção foi programado para começar por esse naufrágio por ser o menos contaminado. 25% do casco da embarcação está ocupada pelo coral sol. Em alguns navios, o coral já se espalhou por 40% do casco. O processo de remoção é um processo físico. Nós usamos marretas, usamos escopos ou espátulas. Colocamos na base da colana do coral, retiramos o máximo que pudemos desses animais e colocamos imediatamente dentro de um saco, uma sacola que vai trazer esse material de volta. Nós não podemos simplesmente retirar esses animais e deixar no ambiente. O coral sol é uma espécie exótica originária do Oceano Pacífico, com facilidade de se alojar em navios naufragados. Esse tipo de coral se reproduz em alta velocidade e pode causar um efeito devastador na biodiversidade marinha. Ele mata os corais nativos, ele sufoca outras espécies de esponjas, de assídias, de gorgones, de outros organismos que vivem no ambiente recifal. Ele diminui também a taxa de alimentação de outros peixes, diminui a população dos peixes que estão naquela região. Então, tem vários prejuízos à biodiversidade. Além disso, a gente tem prejuízos também econômicos. O coral sol pode prejudicar a atuação turística numa área, por ele homogenizar o ambiente e ter só coral sol, passa a ser um atrativo turístico de pior qualidade. As expedições estão sendo realizadas por meio de parcerias e tem apoio do governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A gente tem uma estimativa total de investimentos de 530 mil reais. Existe também o trabalho dos mergulhadores, que muitos são voluntários, das entidades da sociedade civil. Existem também os recursos envolvidos com o pessoal das universidades. Existem também os recursos envolvidos com o pessoal das universidades.